O que é minha alma há tempos trancado Um grande sentimento por ti foi libertado Com esse intenção, nesse exato momento A folha brinca no vento, você no meu pensamento Seu corpo adente misturado ao meu Seguimos incansáveis, rumo ao apoge Nesse momento tudo é perfeito Não existe nada que nos cause medo Você vai ser pra mim Pra você, eterno amor Eu sinto assim que deve ser Tudo que quero é te amar Te amar com perfeição Te amar é meu destino A minha missão Estando no faustão eu me sinto bem Pra vocês não dão dez Eu tô torta sem medo você Eu acredito no eterno amor Sempre estarei com você Aonde for E que seja sempre assim Pura magia Eu serei sempre seu Você sempre minha Vamos juntos Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Etero amor É sempre assim que deve ser Você nasceu pra mim Eu nasci pra você Etero amor É sempre assim que deve ser Eu nasci pra você Eu nasci pra você Eu nasci pra você Roberto da Silva Tchau 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 Tchau